Então, lembre-se que se cria essa solução formada por água, etc, etc. A mesma coisa que eu não coloquei diretamente água, mas indiretamente, através da fruta, através do leite, através do creme de leite, tem açúcar, o mel. O mel é o que? É um açúcar. Foi o primeiro açúcar que o ser humano usou. Antigamente, não é que existia, 2000 anos atrás, não é que você entrava na loja e dava um chilo de açúcar, por favor? Não. Como se adossavam as coisas? Como é? Foi o primeiro açúcar que o ser humano usou. Pós, claro, a tecnologia aumentou, a cultura. Contramos a cana de açúcar e depois a beterraba. E aí fumo, não, a gente encontrou outro tipo de açúcar. Mas o mel é um açúcar líquido. Por que líquido? Porque na sua composição tem água. Isso dá essa estrutura líquida. Lembre-se que tudo que é líquido tem água. Sempre. Casos particulares, como a fruta... Uma banana. Pegamos uma banana. A banana tem água? Sim. É poca, é cheia de água. Banana. 22% entre açúcares, pouco de amido, carboidratos complexos, fibra, amido, no? Pouco de vitamina, 6 minerais, essas coisas, 78% água. Onde está essa água, gente? Onde está essa água? Se você imagina, um creme de leite, no? É líquido. Um creme de leite normal, 35%, se é fresco, não falo desses creme de leite de cascinha, que não podemos nem chamar de creme de leite. Mas pegamos um creme de leite 35% fresco, é líquido, é ben líquido. 41% de sólidos, o dobro praticamente disso, 59% de água. E é muito mais líquido que uma banana. De que depende isso? Como interagiram aquelas duas coisas? A banana tem amido, tem fibras, evidentemente a fibra da banana tem uma característica de reter a água muito importante, muito alta. Coisas que aqui não temos, aqui não tem nenhuma fibra.